E falando ainda desse jogo, acho que o destaque de ontem fica pela abertura que foi uma festa maravilhosa. É, festa muito legal. Você gostou da abertura? Gostei, gostei. Festa maravilhosa. Você achou que a abertura podia ser mais longa ou achei a abertura bem curta? Não, eu achei que, assim, pelo investimento, sabe? Uma coisa muito diferente do que a gente não viu, assim, em outras copas. Amêndola, você gosta de abertura e você prefere direto pro jogo? Não, acho que a abertura ficou do tamanho certo, do tamanho ideal. É, já que você é um especialista na chibata de plástico, eu não vi isso. Isso, exato. Daqui a pouco, pra quem não pegou o início do programa, o Amêndola tava ensinando pra gente como é que bate nessa chibata aqui. Porque eu tava fazendo assim, comprei na Uruguai, 99 centavos. Eu acho que eu já até aprendi. Aí, o Carlinho já sabe também. Então vamos passar a chibata aqui agora pro Carlos Alberto. Vai, Carlinho, reto. Uma de frente pra... Isso, vai. Já vai virar figurinha no Instagram. Aí, 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 aí. Pô, quem convidou esse moleque aqui, sério? Tu compra... Tu compra negócio vagabundo? Ih, rapá. A chibata... A chibata... A chibata do cara, Clebão. A chibata do cara, Clebão. A chibata buchou. O cara é igual o Eduardo de mão de tesoura, meu irmão. Botou a mão e quebrou. Ai, meu Deus do céu. Pô, Eduardo de mão de tesoura. Pô, o que você tem que comer a chibata? Pô, bom machilão, mané. Paguei 99 centavos, maior trabalho, fui lá na Uruguaiana, peguei o metrô, saí na Carioca. Vou trazer uma dessas, se eu estiver na porta do metrô. Deve estar vendendo, vou comprar. O cara arrebentou a nossa chibata. Calma. Ô, pra onde eu vou mesmo, André? Ai, meu Deus. Ah, ó, não tenho nada a ver com isso, tá? Torceira vasqueira. O André, que é Vasco, está insatisfeito porque não chegou a nenhum reforço ainda. Tá chateado porque todo mundo que o Vasco queria, alguém foi lá e pegou. Inclusive o Red Bull. Pegou o menino lá, o treinador. Com o Antônio Oliveira. Com o Antônio Oliveira, o português. Então, eu não entendi até agora esse meme. O Saad Alshib, goleiro do Catar. Pique GV ontem no jogo, saindo mais perdido que surdo e bingo. Seria a primeira grande contratação. Aí, cara, João Beto, o André vai caindo. Mas esse bem-vindo ao gigante é da onde? Que que é, João? Esse bem-vindo ao gigante é da onde? Ah, é da colina aqui, ó. Não, não, sim, mas esse é oficial da onde? Meme, da internet. Então, que credibilidade a gente pode dar pro negócio mesmo? Não, cara, isso é foca. Eu sei, é brincadeira, é brincadeira. Porque assim, ele é um GVzão, né? É, é. Eu ia fazer essa pergunta. Ele é um GVzão. Saad ou GV? GV, GV Saad. GV Saad. Eu fecho no GV também. GV Saad. GV? Seu burro! A única posição que o Vasco não precisa, tirando a brincadeira do meme, é no gol. Isso sim. É, o reserva é bom molheiro. O Camelho House é bom molheiro. Tendo o Thiago, o Vasco não precisa. Será que vai manter o Thiago? Isso aqui é outra história. Você gosta de House? House? Bala House, né? É a boa. Você anda com o bolso? Eu não ando, não. Eu só compro, às vezes, raramente. Mas você deixa lá no barco quando você compra? Não, quando eu compro, eu como e entrego pro outro. Você não usa House no bolso? Não. Você come ou você chupa? Não, eu como. Calma aí, gente. Pô, esse cara que é bom. Bom, esse é o meme do Vasco. Isso é uma brincadeira, né? Que o torcedor do Vasco tá meio chateado, tá meio bolado, porque ainda não chegou ninguém de peso. É, tá na hora já, né? Bom. É, mas tá em Copa do Mundo também. Já era pra ter tocado essa sirena aí, hein, Pedrinho? GV, mas estamos em Copa do Mundo também. Vai ser difícil fazer alguma negociação agora. O pessoal tá focado na Copa do Mundo. Aí, o que que é isso aí? Vocês estão ouvindo isso aí? Esses caras... Esse é o novo quadro, é o novo momento do nosso donos da bola guarda-placa, abençoado. Seguinte, todo mundo tem aquela resenha furada. Do boteco, aquela resenha que tá tomando o Tio Guere, tá na esquina com os amigos, tá fazendo um pagode. Todo mundo... Aquelas opiniões impopulares. Isso tá acontecendo cada vez mais na nossa redação. Diante disso, a gente não vai ter acesso à pergunta durante a Copa do Mundo mais vezes. De vez em quando vai entrar essa sirene mortadela que o Pedrinho arrumou. Parece do Recreio lá no Colégio Hernando e Farias ali em Neves, onde eu estudei. Do lado do Carrefour ali. E a gente vai botar uma frase na tela. A minha pergunta é, concordam? Sim ou não? E vocês explicam. Então já pode pegar a plaquinha. Vamos ver... Hã? Já pode pegar a plaquinha. Já pode. Qual é... E você participa pelo YouTube da Bande Rio. Eu vou trazer vozes daqui da galera. A resenha furada do dia. GV com certeza seria titular na seleção do Carvalho. Pô, eu não sabia disso. Você não tem o que fazer não, meu irmão? E as plaquinhas a gente não precisa nem explicar, né? É, exatamente. O que é isso, cara? Muito não. Não? Pô, você é meu amigo, cara. Pô, GV seria. Sim, seria. O GV seria titular? Na seleção do Catar? Não. Pô, se ele não conseguir ganhar desse goleiro, ele vai ganhar de quem? Ele não ganha desse goleiro, juro. Pô, ele vai empatar com quem, então? Não ganha desse goleiro. E a bola furada? Olha lá. Com a bola furada, tu acha que ele ganha? Dá tempo de mudar. Vira, mandou. Vira, mandou. Vira, mandou. Pô, essa é a diversão de vocês. Eu venho pra cá trabalhar, trabalhador. Tá bom, então não. Eu não tenho jeito de... Não, não seria. Eu tenho a Paquinho também. Ah, mas a montagem ficou maneira. Ficou bem maneira. Ficou bonitinho. Ficou novinho ali. É. Eu só queria ter essa rostinha ainda, sem rugas e fininho assim. Agora eu tô igual uma jamanta. Bom, é isso então, né? Fonte, Vozes do Povo. Vozes do Povo. Essa foi a estreia da nossa resenha. Vai ser só um por dia? Vai ser só esse. É, não. Hoje foi uma brincadeira que esses traíras fizeram, mas normalmente vai ser, por exemplo, hoje o Jonatas falou na redação assim, Sterling não é titular em nenhum time do Brasil. Ah, ele falou mesmo. Nem no Havaí. Eu tenho lá minhas dúvidas, se eu concordo com o Jonatas. E aí a gente vai fazer e vai discutir em cima disso. Hoje pra estrear foi essa palhaçada aqui que esses caras fizeram. Então tá, ainda não tem vinheta. Esse foi o nosso quadro. Resenha Furada. Pronto. Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu? Um beijo e aquele abraço. Se tem vá istiyorum e dois a cadaони trocados, então amanhã vamos ver. É o nosso quadro com o ver, hein Guardado e É佐 digitais boa. É. O nossoратьia igual, então é tudo Baby rachato. Raço wilde